Aqui na humildade, vamos lá fazer uma partida aí do grupo de Chaves, Chaves aqui, antes da chave, porra, agora Yoshimitsu, contra Lili, nuclear de Yoshimitsu, Diego Laguna, Lili. O Balmalti ali no nuclear, acertou no greve ali, não sei, no seu greve, abaixou mesmo, Laguna, os atletas estão mais proibidos no bolo, dentro o comeback, o comeback, parede, olha ali, Lili é lindo, comeback, oprimindo. O Diego Laguna virou esse round, parecia perdido. Ganhou? Roda de dois, Yoshimitsu na tarde. O outro não fugiu do round, não cortou o pé, Laguna, muito bem agora, Yoshimitsu sem esparo, galera. Lembrando que se você não gostou da minha narração, foda-se você, foda-se você, foda-se no bolo. Aqui o Yoshimitsu bem combo, finalizou, excelente, excelente ali, Lili, Yoshimitsu, tomou, nossa senhora, começou de procurada. Dois a um nuclear. Dá pra fazer tudo isso aí que não tinha que arrumar. Tá bom, Lili, Yoshimitsu, bom, Lili. Tardestep, bom, counter hit ali, dentro a parede, dois por um combo. Depois, depois que vocês me passam com o personagem que vocês usaram, chegou a gente pra pegar a minha narração e me perguntar. Pra poder, não é, não tá.